O acidente aconteceu na BR-316, no quilômetro 72, entre os municípios de Monsenhor Gil e Barro Duro. Um caminhão carregado de verdura acabou virando. Três pessoas morreram no local. Morreram o motorista João Elson Amanso da Costa, também Walter Lopes e o senhor Anísio Melo Júnior, de 51 anos. Os corpos foram removidos ainda na madrugada aqui para o Instituto de Medicina Legal. Os familiares já estão providenciando a liberação. Esse caminhão vinha de Petrolina para a CEAP, para a CEAS, aqui em Teresina, carregado de verdura. A gente recebeu o plantão agora, oito horas da manhã, e os colegas do plantão de ontem à noite informou que houve esse acidente por volta de três horas da manhã, na BR-316, próximo à cidade de Barro Duro, onde veio a falecer três pessoas, sendo o motorista do caminhão, que os familiares estão vindo de Remanso da Bahia para fazer a liberação dele, e a família dos outros dois já se encontra no PML, daqui a pouco vai ser necropsiado os corpos e liberado para os familiares fazerem o sepultamento. Mateu alguma coisa ou acabou virando, capotando? Segundo informações da Rodovela Federal, ele perdeu o controle, eu acho que numa curva, e capotou três vezes. O caminhão vinha carregar de verduras e frutas para a cidade de Teresina, que iam direto para a CEAS. E nessa capotagem, veio três pessoas a óbito, que se encontram aqui no IML. Muito obrigado ao Robert, que está de plantão, assumindo o plantão aqui do Instituto de Medicina Legal, é auxiliar de necrópsia. Quatro pessoas vinham no caminhão, quatro pessoas viajavam, além do motorista, mas três pessoas. Uma outra pessoa está internada em estado grave no HUT, portanto, essa pessoa que foi levada para o hospital, nós não temos a identificação, não temos os nomes. Temos apenas as três pessoas vítimas fatais, do Walter Lopes, do João Elson Amantes da Costa, que é o motorista, e do Sr. Anísio Mélio Júnior, que seria o patrão das demais pessoas. Os corpos permanecem aqui, né? Um acidente realmente de grandes proporções, um acidente horrível, com três vítimas fatais. Já nas proximidades ali, do povoado, destaca zero quem vai para Barro Duro e também quem pega a estrada que liga Floriano. Os corpos serão liberados durante toda a manhã e, com certeza, os familiares providenciarão os velórios e, consequentemente, os sepultamentos. O caminhão ainda está no local, a Polícia Rodoviária Federal está isolando lá, inclusive orientando o tráfego, não é? Muito trânsito, muito congestionamento no local, na região, mas a Polícia Rodoviária já está no local exatamente para desobstruir a pista da BR-316 depois desse acidente grave com três pessoas mortas no local.